E aí YouTube Spectacle, mais uma partida de The Last of Us Multiplayer Interrogatório Post Control, eu acho, talvez, sei E eu estou jogando uma classe recomendada pelo Leonardo Gomes, que aliás eu estou jogando com ele E é isso aqui, Revolver, Semi-Automática, Especialista 2, Atividade 3 e Ele Diablo Então vamos ver aí Semi-Automática sem silenciador eu tenho uns problemas, às vezes, às vezes até vai Eu acho que é psicológico Ah, aliás, esqueci da missão que eu selecionei, sempre esqueço Ainda bem que tem Revolver Quanto de Revolver? 9 Vamos fazer esse Revolver Ah, ficou no meio, sempre esqueço Tem um cara ali, isso aqui tinha um cara ali Tô bem Tô bem Vamos fazer Revolver Tudo bem que é só aumentar O cara saiu, velho O cara saiu, velho Pô, já entrou um Rápido Ah, melhor não Ah, melhor não Ah, vamos fazer esqueço Vamos lá A gente não tem ninguém nesse jogo A gente não tem ninguém nesse jogo Tem dois Tô bem Tô bem E eu matei ele completamente Eu matei ele completamente Vamos esperar que ele não vai vir Acho que ele tá ligado, hein, velho Ou não Ou não Isso, a fortividade Isso aqui Ai, troca Troca, velho Troca, velho Opa Pegou dois Caramba Cora 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 O que eu ia falar? Se tem um rifle não consegue matar os caras Obrigado! Me dá cobertura, tenho que me curar! Olha a fumaça! Podem vir! O cara morreu essa? Acho que morreu Tudo certo, estou bem O desgraçado morreu Ah velho, nem me deixou ficar Essa porra Eu não sei se eu me concentro nesse negócio Nossa, nossa missão revolve Eu estou fazendo isso agora Ah é, estou com o explosivo Caralho, o tamanho do fogo Acho que eu nunca tinha usado o explosivo do fogo Eu quero pegar esses de revólver Não, não era certo Tem um ali Não me mata Não me mata Ah não, esse cara Nossa Não me mata Ah não, esse cara Vamos, respire, eu cuido disso Não toma Que bom que você me cobriu Mata ele Eu peguei Putz Eu peguei Ai, confusão Nossa, que horrível Não, 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 não Caralho Caralho Faquinho Oh Tipo, eu do caralho Eu estou doendo Ah, é verdade Pô, a gente vai perder de novo A gente pegou todas Eu vou melhorar Estão Eu vou melhorar Vamos lá Fazer logo esse negócio Mil Tô bem Passa de novo, mano Que porra Estão Peguei Eu estou sonhando o cara Caralho! Os caras só faltam um pra eles Pô, vi uns caras aqui Vem um monte de patas, caralho Ah, lógico Essa putaria toda nova Putz, mano, eu já sabia que você tá aqui Ih, olha Deixa eu morrer aqui Vamos guardar pro colete Eu queria usar o diabo, mas eu preciso Eu preciso, eu não preciso Não consigo ficar sem fazer a missão A gente tá aqui Que legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tá me atirando? Eu morri? Eu morri? Eu morri, nossa Não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui Vou usar esse negócio aqui, meu amor Eu não acertei Um intruso, Flore! Receita a morte! É só pegar minhas partes, cara Mais um Mais um Esse mesmo, experimente um pouco Eu enxergo Morreu, amiguinho Rapaz, olha o tanto de vidro que eu tenho nesse momento Eu vou vazando aqui Eu morro Vamos aí Olha, ele tá abrindo, velho Tá abrindo já Vamos pegar esse aqui Alguma coisa, né Vou pegar já, pra não dar merda Vamos usar o diabo, porque Acho que eu já terminei a primeira, né A primeira parte da bição Acho que dá Acho que a próxima classe também vai ter revolver Link tá bordo E ai É muito ruim Ah se não vai levantar Cuidado Vi Acabou Agora eu uso Ai, mano, esses caras vão vir por trás Tô sozinho aqui não, vai ver Se eu tivesse primeiro, socorro Pô, esse foi diferente, hein Esse eu nunca ouvi Tô bem Tem um cara ali dentro, né Ou eu vou fazer isso aqui Pô, tem inimigo, cara Não serve passar Caramba 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 Eu estou no nome? Eu quero matar alguém É você Mas foi melhor, a gente ganhou né Nem viram A gente abriu uma partezinha E finalmente azul essa porra Quatro famintos Nem sei porque eu me preocupo Não importa agora Beleza, é isso ai galera Se vocês gostaram do vídeo Clica no joinha, adicione os favoritos Compartilha, comenta Me segue no twitter Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer E se você quiser mais vídeos do The Last of Us Inscreva-se no canal, é isso ai, valeu Falou